No ar, o rodada NBA. A Budweiser apresenta o que rolou de melhor nos 11 jogos de ontem. Eu sou Estevam Ticcone e esse é o melhor basquete do mundo, então vamos nessa! Sem LeBron James e Anthony Davis, os Lakers visitaram os Raptors. O time da casa teve vários destaques, um deles, Pascal Siakam com 25 pontos e 10 rebotes. Outro foi Fred Van Vliet com 25 pontos e 7 assistências. Por Los Angeles, 7 jogadores marcaram 10 ou mais pontos, mas nenhum chegou aos 20. Depois de certo equilíbrio no primeiro quarto, no segundo, Toronto disparou. Os canadenses fizeram 31 a 16 na parcial e botaram mais de 20 pontos de frente. Após o intervalo, bastou administrar a vantagem e confirmar a vitória. 126 a 113 para a tristeza de LeBron. Os Clippers foram à Flórida enfrentar o Magic. Todos os titulares de Los Angeles marcaram mais de 10 pontos, mas nenhum chegou aos 20. Kawhi Leonard, por exemplo, fez 14. Por Orlando, Moe Wagner foi um dos melhores, com 20 pontos e 13 rebotes. Boe Boe também foi bem, com 20 pontos, 9 rebotes e belas enterradas. A partida foi bem equilibrada e teve 10 trocas de liderança. A reta final foi emocionante e o duelo foi definido nos momentos finais. Com a partida empatada em 99, Paul George teve a chance da vitória, mas ficou no ar e o jogo foi para a prorrogação. No tempo extra, Paolo Banqueiro foi o cara. Ele marcou 10 dos 23 pontos dele na noite nesses 5 minutos finais. O Magic ainda contou com erros incríveis dos Clippers nos últimos segundos. Baseball Pass. E ficou com o triunfo. 116 a 111. Trey Young no Madison Square Garden é sempre uma atração. E ele chegou provocando com a frase rei da Broadway no tênis. Logo de cara, os Hawks tiveram um grande problema. Com apenas 3 minutos em quadra, Dejante Murray se lesionou neste lance e não voltou mais para a partida. Ele torceu o tornozelo esquerdo na queda após o arremesso. Pelos Knicks, o nome foi Julius Randle. O camisa 30 estava demais. Fez 34 pontos, pegou 17 rebotes e comandou o time. Desta vez, Trey Young não brilhou tanto. Ainda assim, foi o cestinha de Atlanta com 19 pontos. Nova York liderou o placar praticamente de ponta a ponta. Dominou o confronto. Venceu os 4 quartos e levou a melhor. 113 a 89. O Brooklyn recebeu o Charlotte. Mais uma bela atuação de Kevin Durant. Foram 29 pontos, 9 rebotes e 8 assistências para ele. Seth Curry saiu do banco para 20 pontos e também ajudou os Nets. O cestinha foi Cary Irving. 33 pontos, além de 9 assistências. O time da casa dominou o primeiro tempo e antes do intervalo a diferença chegou aos 20 pontos. Na volta do vestiário, Charlotte melhorou, mas Brooklyn seguiu ditando o ritmo. A equipe de Nova York segurava a boa vantagem conquistada. No último período, o duelo esquentou. Liderados por Terry Rozier, que fez 29 pontos. E Kelly Hubre Jr. com 28, os visitantes encostaram no placar. Mas não passou de um susto. Os Nets não permitiram a virada e venceram por 122 a 116. O Chicago enfrentou o Washington. Pelos Bulls, o cestinha foi Demar DeRozan com 27 pontos. Pelos Wizards, foi Kristaps Porzingis com 28. Mais um jogo cheio de alternativas e com 12 trocas de liderança. Muito equilíbrio. No segundo tempo, nenhum dos times abriu sequer 10 pontos de frente para o rival. Outros três jogadores passaram dos 20 pontos. Zeke Lavin fez 25. Kyle Kuzma, 21. E Nikola Vultjevic, 25. E mais 11 rebotes. No fim, Chicago foi mais efetivo. E com 15 pontos de DeRozan no último quarto, ficou com a vitória. 115 a 111. Quarta derrota seguida de Washington. Grande partida de Zion Williamson pelos Pelicans contra os Pistons. O Grandalhão mostrou todo o repertório. Fez cesta de tudo quanto foi jeito. E terminou como cestinha com 29 pontos e 10 rebotes. New Orleans comandou o placar na maior parte do tempo. E Zion seguiu dando show. Pelo Detroit, Sajik Bey saiu do banco para 25 pontos e para tentar dar esperanças ao time. Mas não deu não. Os Pelicans continuaram na mesma pegada. E garantiram a quinta vitória consecutiva. E a liderança da Conferência Oeste. 104 a 98. Duelo agitado para Sacramento e Milwaukee. Outra noite comum para Yannis Antetokounmpo. Cestinha com 35 pontos. Ele se tornou o primeiro dos Bucks com oito jogos seguidos de 30 ou mais pontos desde Karim Abdul-Jabbar em 1972. Grande atuação também de Drew Holiday, que fez 31 pontos. Todos os titulares em quadra marcaram 10 ou mais pontos. Pelos Kings, quem fez mais foi Domanta Sabones. 23 pontos e 12 rebotes. Os Bucks assumiram a liderança ainda no início. E apesar de o adversário se aproximar em alguns momentos, o time da casa não deu mole e segurou a vantagem. No fim, vitória sem problemas. 126 a 113. Em busca do quarto triunfo seguido, os Grizzlies enfrentaram o Thunder. Por Oklahoma, Shea e Gilgs Alexander foi o destaque com 26 pontos e 7 assistências. Do outro lado, Jamoran conseguiu mais um triplo-duplo. O sexto pelo Memphis, recorde da franquia. 26 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. O placar ficou próximo durante quase o jogo todo. No último período, os Grizzlies deslancharam. O time aumentou o ritmo e não deu chances ao Thunder. Festa para Jamoran. 123 a 102. O Minnesota recebeu o Indiana. Jogo bem movimentado e com o time da casa na frente no primeiro período. Pelos Wolves, Anthony Edwards foi bem e terminou com 26 pontos. Pelo Indiana, Miles Turner respondeu com 23 pontos e ajudou os visitantes a equilibrarem a partida no segundo quarto. Buddy Heard com 26 pontos. E Tyrese Halliburton com 26 pontos e 15 assistências foram os outros destaques dos Pacers. Na volta do intervalo, o confronto seguiu parelho, mas Indiana se segurava na liderança. No quarto período, Minnesota voltou com tudo e conseguiu a virada. O responsável foi DeAngelo Russell. O camisa zero marcou 15 dos 28 pontos dele só nessa última parcial. Mas quem disse que Indiana desistiu? A sequência foi alucinante. Com menos de um minuto para o fim, tudo igual. Aí apareceu Rudy Gobert. O francês fez 16 pontos, pegou 21 rebotes, acertou os dois lances livres que colocaram o time na frente e depois brilhou na defesa para garantir a vitória. Deu Wolves, 121 a 115. O Boston visitou o Phoenix, que teve a volta de Chris Paul. Após um mês fora das quadras, lesionado, Sip3 deu quatro assistências, fez quatro pontos e pegou quatro rebotes em 24 minutos. Pelo Celtics, a dupla funcionou de novo. Jalen Brown marcou 25 pontos. E Jason Tatum também anotou 25. Boston dominou o duelo. A cada minuto, os visitantes aumentavam a vantagem no placar. Antes mesmo do intervalo, a diferença já era maior do que 20 pontos. No segundo tempo, o cenário seguiu o mesmo. E os Celtics venceram com tranquilidade. 125 a 98. Sem Stephen Curry, Jordan Poole foi o cara dos Warriors contra o Jazz. E que jogão! Todos os titulares de Utah marcaram 10 ou mais pontos. Jordan Clarkson foi quem fez mais. 22, além de nove assistências. Por Golden State, Jonathan Kuminga saiu do banco para 24 pontos. Jordan Poole foi o cestinha com 36. Dez deles no quarto período. A partida foi empolgante. E o placar ficou próximo até os últimos momentos. Com menos de um minuto no relógio, jogo empatado. No ataque seguinte, o Warriors na frente. Na sequência, a defesa dos visitantes funcionou. E na confusão, Jordan Clarkson foi ejetado. Os segundos finais foram insanos. Às sete segundos do fim, Malik Bisley baixou a diferença para um. Na reposição de Golden State, o roubo de bola. O contra-ataque e a cesta de Simone Fontekio para a virada. A torcida em Salt Lake City foi a loucura. E vitória confirmada sobre os atuais campeões. Na classificação da Conferência Leste, o Boston está em primeiro com 21 vitórias e 5 derrotas. Seguido por Milwaukee, Cleveland, Brooklyn, Atlanta e Indiana. Na parte de baixo, o Orlando é o Lanterna com 6 vitórias e 20 derrotas. Na Conferência Oeste, o líder é o New Orleans Pelicans. 16 vitórias e 8 derrotas. Na sequência, Phoenix, Memphis, Denver, Sacramento e Utah. Lá embaixo está o San Antonio, com apenas 6 vitórias e 18 derrotas. Este foi o Rodada NBA apresentado pela Budweiser. Fique ligado, amanhã tem mais. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma